Mensagem de aniversário para você. Observe os ponteiros deste relógio, 10 e 10. Diga agora, amigo, 10 e 10. Com a boca bem aberta, 10 e 10. Você vai perceber que você estará sorrindo ao falar 10 e 10. E é isso que eu quero desejar para você. Muita alegria na sua vida. Olha, veja bem. Não importa quantos anos cronológicos você esteja fazendo. Importa que os 86.400 segundos por dia que você tem disponível em sua vida sejam felizes. Não importa também, amigo, o quanto você já sofreu. Importa, sim, o quanto você já cresceu. E hoje é motivo de muita comemoração. E não esqueça, eu estou te dando esse presente, 10 e 10. Sempre que você olhar o seu relógio, lembre disto. Eu estou te desejando felicidade, alegria. Porque a alegria nos traz renovação. E a gente fica feliz não é porque está tudo 100%, não. É porque nós estamos com sentimento de gratidão pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, enfim, por tudo. Não espere que tudo fique 100% perfeito, não. Vai agradecendo e usufruindo do que você já possui. Por exemplo, hoje é dia do seu aniversário. E aquela rede, você não vai deitar? Então, não adianta você apenas ter. Tem que usufruir. E aquela vara de pescar, não vai pescar? Então, mas não importa. Só ter. Importa usufruir. E aquela bicicleta? Então, quanto tempo você não anda? Ainda não é caminhadinha de bicicleta. Ou ainda, quanto tempo você não toma um banho de cachoeira, não caminha no meio das matas? Então, não precisa de dinheiro para comemorar o aniversário. É estar ao lado de pessoas que você ama, ao lado da natureza, na simplicidade. Ô, amiguinho, eu estou te desejando feliz aniversário. 10 e 10. Alegria! Deus te abençoe, proteja e ampare. Grande beijo no seu coração. Renovadas alegrias e esperança nos seus sonhos e projetos. Deus conosco, querido. Deus conosco. Parabéns!